A legislação deve ficar menos burocrática para os trabalhadores que exercem a função de taxista em Foz do Iguaçu. É que um projeto de lei complementar aprovado na Câmara Municipal acrescenta, altera e revoga diversos dispositivos na legislação que regulamenta a atividade no município. Atualmente, os permissionários, que são proprietários de veículos cadastrados como táxis, não podem trabalhar como colaboradores dentro da mesma categoria. Se o projeto for sancionado, eles poderão. Além disso, a taxa de transferência de permissão, que é de aproximadamente R$ 8.800, deve cair para R$ 880. A burocracia vai reduzir também no que tange à publicidade. Com a legislação em vigor, os permissionários precisam renovar a taxa referente a este serviço quatro vezes por ano. Se a nova regulamentação entrar em vigor, será necessário realizar este procedimento apenas uma vez. Estas e outras alterações deverão destravar a legislação para estes profissionais. É uma grande demanda que vem cobrando o sindicato. É algumas coisas que vêm de encontro à Foz Trans, que traz dificuldade para eles legalizar e fazer as vistorias do veículo. Teve mudança, a gente não vai entrar em detalhes das emendas, mas todas as emendas que foram feitas, foram estudadas, passadas pela Casa de Lei, com certeza vai beneficiar a categoria. Tem muita trava, muita taxa desnecessária que onera o taxista de maneira geral, então o que a gente buscou é solicitar os ajustes necessários para que realmente a gente possa desempenhar a nossa atividade de forma adequada e justa. O presidente do Sinditaxi destacou também a seriedade com que a Casa de Leis tem trabalhado as reivindicações da categoria e da população de modo geral. A gente sempre tratou a situação de forma séria, de forma correta, respeitando cada um no seu local e isso é muito importante. E a Câmara Municipal sempre esteve ao lado do trabalhador de maneira geral. Não falo nem do taxista, eu acho que toda categoria tem o direito de requerer as alterações, os ajustes. E a Câmara Municipal, eu entendo que ela sempre está aí disponível para fazer o trabalho dela e cooperar para que as leis sejam adequadas de uma forma justa para todo mundo aí. Com a aprovação da Câmara, este projeto será agora encaminhado ao Poder Executivo para receber a sanção do prefeito. Legenda Adriana Zanotto